Vamos lá, hora certa em Manaus, são 12 horas e 33 minutos, você que está participando, você que ligou a TV agora, ó, aí a nossa árvore aqui, ó, dia da árvore hoje e temos aqui a árvore do agora, essa é a árvore que nunca sai daqui, isso significa que o nosso programa gosta do verde, por isso que o nosso painel é verde, né, Priscila? Exatamente, com certeza, e o detalhe é que essa árvore, eu acho que ela não respira não, viu, Walter? Ela respira, ela respira, ela fala, de vez em quando ela fala aqui com a Márcia, a Márcia quando está por aqui, de vez em quando ouve umas coisinhas dela aí, é, essa árvore fala, é isso mesmo. Agora há pouco a gente estava voltando no comercial, você estava falando aí de comida, né? Muita comida, comida, né? É, porque já está colando aí, a fome está batendo, como é que é? Para mim que já sou, já sou de idade, já tenho uma idadezinha, a barriga já trabalha, já quando chega, está mais uma idadezinha, mais trabalha. Vai de carne, vai de frango. Chega comigo aqui. Comer, comer, pra Priscila crescer. Já não cresce mais não, né, Priscila? Acho que não. Vou diminuir pra você. Está aqui. Dizem que quando passa do 21 já não cresce mais, né? Aí tem que recorrer ao salto. Vou ficar a essa altura aqui, tá bom, pessoal? Vamos lá, olha aqui, ó, o ponto da Vovó Tereza, o prêmio do Agora, premiado de hoje, são 12h34. Temos já, temos telespectador na linha aí, Ivan? Vamos em tensão, ó, pra você... Estão ligando, Valter, estão ligando. Vamos lá, o telefone. Agora, qual é a dica? Quem vai ligar, tem que falar o quê? Alô? Não, não pode dizer alô, não. Tem que falar bolo da Vovó Tereza. E tá vendo esses dois telefones aí, ó? Quais são? 3307-3951, 3307-3952. Não diga alô, diga bolo da Vovó Tereza. E aí você vai levar essa torta, delícia de torta de morango. Vai ser, vou dar uma dica pra você agora de casa, viu, gente? Olha aqui, ó, você vai ligar, 3307-3951, pá, ligou. Atenção, ó, precisa que vai atender, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Alô? Bolo da Vovó Tereza! E aí o trêmio da Vovó Tereza, né? É isso. Já tá esperando aí só a hora pra almoçar, e aí tem uma sobremesa dessa, né? Não é todo dia, né, Valter? Mandar um beijão aí a toda a turma do Bolo da Vovó Tereza, seu salustiano, dona Verônica, toda a rapaziada, todas as meninas que trabalham lá no Bolo da Vovó Tereza, muito legal. Ó, já tem telespectador na linha, viu, gente? A dica foi falada aqui, quer ter a honra? Vamos lá, então. Vamos lá, pra cima, pra cima. Vai, Cristiano, vai. Alô? Tereza! Aê! Ó, Fala com quem? Cristiano. Cristiano, é o seguinte, a gente já ganhou o prêmio, mas nós vamos repetir agora bem animado. Priscila, eu quero bem pra cima mesmo falar com a Cristiano da Alvorada. Vamos lá. Alô? Bolo da Vovó Tereza! Aê, Vovó Tereza! Bota aqui, bota aqui! Ah, Cristiano, levou a torta que tu queria comer, cara. Olha, torta de morango. Ó! Eu entreguei o Walter, Cristiano. A gente vai melhorar. De onde é que você fala, Cristiano? Do Alvorada. Do Alvorada. Alvorada, Cristiano. Manda um beijo, então, aí, pra comunidade do Alvorada, que acompanha o programa agora aqui. Tá com mais quem em casa aí, Cristiano? Quem mais tá com você? Eu, meu esposo e meus filhos. O outro, meu filho tava aguardando pra ver, mas teve que ir pra aula. Legal. Como é o nome do teu esposo? Gilberto. Ô, Gilberto, parabéns aí pela sua esposa ter ligado pra cá, ganhou esse prêmio aqui pra vocês, tá bom? Sobremesa garantida, né? Agora sim, tá garantido. Ó, grande beijo pra Alvorada. Pra pessoal aí da Zona Oeste de Manaus, aí da Redenção, Campos Elíseos, toda turma que fica ali. Fica na linha pra falar e pra vir buscar o seu prêmio, tá bom? Beleza. Vamos lá, vamos lá. Atenção. Solta a sirene aí, Ricardinho. Solta a sirene. Cadê? Mas essa sirene aí é de caso de polícia, ainda não é a nossa sirene humana, porque o nosso repórter da comunidade, o Fred Rocha, ele acompanhou aí três casos na Delegacia Geral, casos de polícia e ele vai trazer as informações detalhadas pra gente, né, Walter? A gente vai conferir aqui, ó, você de casa aqui, junto com a gente aqui na tela do Agora. Pois é, agora há pouco a polícia apresentou três suspeitos aqui na Delegacia Geral. Martelo Bineconda Cunha, de 22 anos, Diego Salgado de Souza, de 27 anos e também Janderson de Souza Guimarães, de 32 anos. Os três foram presos ontem no Cidade de Deus, na Zona Norte, aqui da capital, quando se preparavam para cometer um assalto a um supermercado ali na área. Mas a polícia recebeu uma denúncia anônima antes e conseguiu interceptar o veículo em que os suspeitos estavam. Com eles, a polícia apreendeu uma pistola calibre .380 e também um revólver calibre .38. Aqui ao meu lado, o delegado Janderson Mafra, titulado 13º Distrito Integrado de Polícia responsável por esse caso, foi a partir de uma denúncia anônima que vocês conseguiram chegar até antes que eles cometessem esse crime, né, doutor? Isso, nós estamos de parceria com a comunidade. Nós divulgamos os nossos telefones e nossos investigadores também divulgaram para algumas pessoas da comunidade telefones, então nós estamos tendo apoio da comunidade no sentido de denunciar, de falar o que vai acontecer e a gente não se preocupa em saber o nome das pessoas, nós vamos verificar a veracidade. Foi o que aconteceu no dia de ontem, nós conseguimos interceptar um roubo que talvez tivesse trazido prejuízos incalculáveis, né, porque seria um supermercado, o supermercado é um local onde muitas pessoas estão ali, inclusive com segurança provavelmente armada, a gente poderia ter tido algo muito pior e a equipe foi lá e interceptou e pelo menos pelo porte de arma o grupo foi preso. Muito obrigado pelas suas informações. Dentre os suspeitos que foram apresentados aqui, o Janderson de Souza Guimarães é foragido do semiaberto por porte ilegal de arma de fogo, inclusive ele também já tem outras duas passagens por roubo. A justiça, por enquanto, pelo que se sabe, não sabia que ele estava foragido. Aqui, segundo aí informações que estão sendo divulgadas, há situações em que há pessoas dentro lá do sistema prisional que responde pela pessoa que está no semiaberto e o que acontece é que essas pessoas, esses presos, acabam saindo cometendo crimes sem o conhecimento da justiça. Mas agora a justiça talvez vai se dar conta que o Janderson, que estava no semiaberto, na verdade já estava, era foragido há algum tempo, inclusive cometendo crimes aqui pela capital. Porque, por conta da lei não punir atos preparatórios, os três vão responder por porte ilegal de arma de fogo. Pois é, né, Valter, eles não conseguiram cometer aí o crime, mas já era planejado mesmo de que eles iriam roubar lá o sítio, iriam levar o carro, os pertences, os materiais de valores e a polícia conseguiu interceptar esse trio de criminosos que estava só planejando, maquinando aí para fazer mais uma pessoa vítima dessa ideia, podemos dizer ideia do mal, né, Valter? Ideia do mal mesmo. E a gente parabeniza aí então o doutor Janderson Mafra, né, que foi o delegado entrevistado pelo Fred Rocha, que fez, que trouxe essas informações para a gente, lembrando também sobre a apreensão, a apreensão daqueles objetos lá, de celulares, armas lá, como faca, lá em Figueiredo, que também ia servir para o mal, e aí essa apreensão também de revogres, drogas, tudo aí que o doutor Janderson Mafra, junto com a sua equipe, abordou aí, interceptou esses marginais que com certeza, com certeza, eles iam cometer mais crimes na cidade. É, Valter, e eu acredito o seguinte, que a população precisa ficar atenta e denunciar também, porque a população sabe do que acontece ali na comunidade, sabe muitas das vezes como é que funciona aí o tráfico de drogas, essa organização criminosa aí que insiste em cometer assaltos, né, quando não é em sítios, é em comércios, então assim, a população precisa ficar atenta e ligar para o 181, a identidade sempre é preservada e claro, isso facilita o trabalho da polícia, Valter. Pois é, olha, são 12 horas e 41 minutos, ó, o resultado daquela blitz de ontem, pela polícia, essa daí, ó, com os ônibus interestaduais, intermunicipais, houve a apreensão de quatro pacotes de droga e uma pessoa foi presa, esse foi o resultado, essa droga que foi apreendida iria para a Boa Vista, estava saindo de Manaus, iria para a Boa Vista. A gente encerra o programa de hoje com essas imagens da apreensão, dando os parabéns aí para a polícia que está cada vez mais agindo, principalmente na saída de Manaus, para quem vai para o distante. Até amanhã, tchau! Tchau!